Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cape Make e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a iluminação que a gente vai fazer, né Marcelo? Isso. Ela vai fazer o teste de mecha porque sabem que quimicamente tratada não dá pra sair jogando assim, né? E outra que ela é uma profissional, né? Então ela vai fazer o teste de mecha e aí a gente vai ver se o cabelo tá bom pra gente poder continuar com o processo, né Marcelo? Isso aí, sempre é bom fazer o teste de mecha pra ver se tá tudo certo e se o cabelo tá saudável. Então, vamos torcer pra que dê tudo certo. Ó, firme, limpinho, ó. Tá gravando? Aham. Ó. Tá ótimo, Fih, olha a ponta. Arrasou. Ó. Passou no teste então, né? Não tá arrebentando nada, 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 Pedro. E ficou limpinho, sem uma mancha. Nossa. Melhor do que eu esperava. Graças a Deus, viu? A gente não precisa abrir muito, porque vai ser uma iluminação. Então, não precisa de um fundo de clareamento tão, né, claro. A semana de tratamento foi fundamental, né, Marcelo? Tá de parabéns, disciplinadíssima. Tá de parabéns, fez todo o cronograma certinho. Essa aqui, meu filho, é a cliente maravilhosa. Não tô travando, né, Marcelo? Não faz besteira. Não. Parabéns. Arrasou. Tchau. 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 A hora tenta, né Martela? TASTAU. Essa hora é chato, né Vai? Deembaratado para tudo isso. Mas o seu cabelo é tranquilo do prazer. Não é moto não, entendeu? Não é moto. Se inscreva no canal 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 Para você ficar por dentro de tudo Até porque agora Vamos jogar tratamento nesse cabelo Porque não basta ser Quimicamente tratada Agora eu também sou quimicamente descolorida Então bora cuidar e aí eu vou compartilhar tudo com vocês O que eu estiver fazendo Vou fazer o diário da semana de tratamento Então fica por dentro de tudo que vai acontecer Espero que você tenha gostado Um beijo enorme no seu coração E não esqueça que o contato da Marcela vai estar aqui embaixo No box de informação Vou deixar o Instagram dela Qualquer coisa vocês entram e conversam com ela Para poder marcar, ver preço e tudo mais É isso gente Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau